Você não pode simplesmente se trazer para trás. Se você trouxer, puxa para trás e ele pegar na faixa, acabou a sua técnica. Se ele fechar bem aqui, não pega mais nada. Volta. Aonde você pegou, com o seu antebraço, você empurra o cotovelo dele para fora. Assim, e vai todo o seu antebraço aqui, em cima do braço dele. Vai virando, vai virando, vai virando, vem parar na frente dele, de costas, na frente dele, de costas. Põe as costas nele, abaixa, abaixa, abaixa. Você faz, larga essa mão e faz chave aí, trazendo o cotovelo no dedo. Essa mão aqui, se você chegar mais para lá, assim, essa mão é para você proibir ele de tentar fazer cambalhota com alguma coisa. Deu para entender? Deu para entender? Volta, outra vez. Então, pegou, faz pressão no braço dele, para você ir virando, para você dar as costas para ele e aquele braço vem para proteger, para ele não virar. E você pega a chave aí. Teu antebraço está em cima do braço dele, forçado para baixo? Está. Está? Está pegando, meu amigo? Tudo bem. Aí, isso no judô é permitido assim. Longe, legítimo, você ainda pode ficar aqui, vem aqui, e pega o tuteiga eixo também. Tudo bem? Todo mundo viu? É. Alguém não entendeu? Não faça mais ou menos, que mais ou menos fica. Tem que fazer bem feito. Dá a diferença, meu amigo. Aqui, está fazendo pressão assim, para ele não virar. Vem aqui, faz isso para fazer. Corre para cá, vem aqui, lembrar sempre. E além disso, uma mão só pega até. Mas aqui. Tudo bem? Não é novidade? Muito bem.